O cara bota potinho de jacuti na moto, cara, é difícil, não é que é barulho. Fala, seus paixão, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Thiago Ventura. Que é isso? Ó, antes de tudo, vai no 88bet. Vai. Tá? 188bet.com, link na descrição, no primeiro comentário. Não se esqueça, no primeiro depósito que você fizer, você tem um bônus de 100%, ou seja, você dobra assim que depositar. Colocou 10, vai ter 20 na sua conta. Colocou 50, vai ter 100. 200 é o máximo. Se você vai pôr 200, vai ter 400. Então, link na descrição e no primeiro comentário. Vai lá no 88bet, é de confiança. Dá seu chute lá, você pode fazer um chute lá de 1 real. Sim. O cara ganhou 1.500. Sim, ele fez um chute combinado. Isso. Ele apostou em 3 jogos diferentes, placares cravados, colocou 1 real nesse chute e conseguiu acertar. Você pode chegar lá, vai lá, coloca 10 realzinhos lá, faz um chute lá, põe 1 realzinho, 2. Você sentir como que é o negócio, é legal, cara. E a própria plataforma te mostra. Você botou tanto, ele já mostra quanto que você pode ganhar se aconteceu o que você fez, entendeu? Então, você já sabe o potencial de ganho caso você acerte. Só não exagerar, entendeu? Não exagerar que você não tem, aquelas coisas as coisas. É, não pode porque você não tem que dar e nada dá certo. E a própria plataforma te ensina como fazer. Então, é bem sensorial, é bem tranquilo, faz o cadastro completo. Link na descrição, link no primeiro comentário. Use como diversão. Exato. 188bet.com. Valeu, tamo junto. Negócio é o seguinte, pede. Agora tem aqui caras que às vezes jogam demais, mas aí vem um interpere da vida. Ó, interpere, bapá, bapá. E aí acontece uma... É a hashtag do programa. Interpere. Interpere da vida. Aí o cara vai lá, tá jogando demais, tem uma contusão. Sim. E aí, mesmo que a medicina hoje esteja muito avançada, a hora que volta nunca é a mesma coisa. Pois é. Então, a gente vai começar essa lista aqui com o cara... O amigo que quebrou, o Billy Liu, ficou preto e nunca mais funcionou. Nunca mais funcionou. Luiz Brocha. É, isso aqui. Pode ser outra hashtag. Luiz Brocha, Luiz com Z. Tá. Luiz Brocha. Primeiro cara que eu vou falar aqui, eu nem coloquei na lista aqui. O Van Basten. Sim. O Van Basten teve muitos problemas físicos na carreira. Ele já foi o melhor jogador do mundo, pra você ter uma ideia, em 1992. Aí, ele teve um problema crônico no tornozelo, que várias vezes ele tentou voltar a jogar no Milan, mas ele não conseguiu e ele foi obrigado a encerrar a carreira com apenas 29 anos. No caso do Van Basten, ele deu um agravante que antigamente a medicina não era tudo isso, né? É, não era tudo isso. Mas ele teve esse problema muito grave no tornozelo, ele não conseguia voltar, acabou teve... Clebão Machado narrou o antigo do Van Basten, você vai ver? Ah, Clebão Machado é bom, hein? Clebão é muito bom. Clebão Machado no Instagram, vai lá que é sensacional. Outro cara maneiro, sempre jogou muito, mas depois que teve os problemas de saúde, nunca mais voltou a ser o mesmo. E ainda tenta jogar. É o Mário Gotts. Sim. Mas o dele foi pesado, né? Pesado. O Mário Gotts teve um problema, assim, ele não conseguiu emagrecer, ele perdeu a força dos ossos. Ele podia até morrer, né? Perdeu a força dos ossos e tal. E aí ele continua em tratamento, ele tenta jogar, ele até joga às vezes, mas nunca mais ele conseguiu atingir a qualidade do futebol que ele teve antes de ir pro Bar de Munique. Ah, e foi o dele, não foi nem, chegou a ser uma contusão. O Gotts foi bem até a Copa do Mundo 2014, que aí já tava em declínio ali, mas até ali ele fez o gol do Tigre, lá até ali ele foi bem. Depois que ele voltou pro Bayern, voltou pro Borussia, nunca mais foi o jogador de antes. Isso aconteceu e não conseguiu voltar ainda. Outro que veio pro Fusão, jogava muito, todo mundo queria na Seleção, melhor que Neymar, Ganth. Que a gente sempre zoa, mas é... Mas ele é bom. Até que quebrado aí, pro que o Brasil tem, ele é acima da média. Então, o Ganth no Fluminense... A gente sempre zoa, mas ele é acima da média. A gente fizeram um estudo lá, a partir dos jogos que ele tá jogando, a quantidade de jogos, ele já é o cara que mais cria chances de gol no Brasil. Mas de qualidade, você não perde, às vezes o corpo não responde, né? Porque o Ganth, até ele ter aquela grave contusão que ele teve em agosto de 2010, se eu não me engano, ele tava numa ascensão gigantesca, né? Ele não tava no auge, mas aquele acabou sendo auge, mas ele tava em ascensão... A expectativa pelo que ele ia jogar era gigante. Sim, e aí ele teve a contusão no joelho e depois daquilo, embora ele tenha tido bons momentos, ótimos momentos, ele nunca mais conseguiu atingir aquele ápice que ele teve no Santos, entendeu? A gente brinca, mas ele é bom, cara. Exato, ele é muito bom e tá jogando bem no Fluminense. O Santos foi atrás dele, você sabia, né? Sim, mas aí veio o Sampaoli, o Sampaoli não quis e o próprio Ganth falou com ele. Acho que foi o Ganth que não quis, o Sampaoli pediu. Será? Foi, eu vi. Ia ser um pilo no Santos. Eu vi no Fox Sports. Ganhard, vem pro Peixão de novo, Ganth. Pode vir. Vem pro Peixão. Aí, ó, um cara que já foi o melhor do mundo, inclusive depois da contusão. Eu. Quase. Ronaldo Fenômeno. Sim. E eu vou explicar. O Ronaldo, ele tinha um jeito de jogar até ele começar a se machucar muito. O Ronaldo foi o melhor do mundo com 20 e com 21 anos. O bicho é... Ah, a explosão. É. Explosão física. Ele tinha uma explosão física muito gigante, enorme, habilidoso, corria em uma velocidade muito alta. E aí ele começou a ter muitos problemas. Ele ficou quase 4 anos com vários problemas. O dele foi também... Voltou! O joelho dele e o Thanos diluiu o joelho dele. O Thanos fez assim no joelho do Ronaldo. Foi. E aí ele voltou. Voltou jogando muito. Mas ele nunca mais conseguiu ser aquele Ronaldo que ele era na época do Barcelona. Mas mesmo assim ele tinha... Ele era tão bom que mesmo com tudo isso ele jogou no Cori. Ele jogou pra caramba. É. Não, mas tô falando... Pela qualidade dele. No Real Madrid jogou muito ainda. Ele teve ótimos momentos. Sim. Ele foi gigante. Foi incrível. Mas acho que ele tinha tanta qualidade que tinha e ele superou até isso aí. Ele conseguiu superar os problemas, mas ele não conseguiu chegar naquele ápice do Ronaldo do Barcelona. Entendeu? Final do PSV, começo de Barcelona e começo de Inter de Milão. Sim. Nunca mais foi aquele cara. Mas ele ainda foi gigante. Mas ele não foi o mesmo. Entendeu? Por isso que tem esse... Sim. Ele tá aqui nessa lista. Outro grande jogador. Um belo centroavante que de... Tem gente que fala que foi um dos maiores da história, hein? Sim. Rei Reinaldo. Sim. No Galo. Jogou no Cruzeiro também, mas mal. Esse era bom. Todo mundo fala que esse cara era sensacional. O Reinaldo, ele era fantástico. Ótimo. Um boleador incrível. Um jogador incrível mesmo. Só que o Reinaldo teve um problema também no joelho e não conseguia voltar a jogar no mesmo nível de antes. Sim. Ele tentou várias vezes. Por muito tempo. Mas ele nunca conseguiu ser o Reinaldo do Galo de antes. Entendeu? Ele chegou a jogar no Cruzeiro. Né? Chegou a passar pelo Cruzeiro. Ele não jogou. Ele não foi que nem o Nelinho que foi ídolo nos dois. Sim. O Reinaldo não conseguiu jogar em nenhum time do mesmo nível que ele jogou no Galo antes das contusões. Entendeu? Por isso que ele tá nessa lista. Que ele era incrível e a gente se errou a carreira bem cedo também. Agora o cara internacional, bicho. Que está lá. Sturridge. Ô, bichão. Então, o Sturridge. Era ótimo a centroavante. O ótimo. Ele chegou no Liverpool e começou a jogar muito. E tome ele gol. Mete ele gol. Tome ele. Mete ele gol. Mete ele gol. E aí. Foi pra Copa de 2014 como titular da Inglaterra. Passe peguei no seu pé aí, rapaz. Que medo. Passou. Ainda bem que é pequeno. Aí, ó. Ele foi pra Copa de 2014 como titular e tal. E depois que voltou ele começou a ter algumas contusões. Uma delas bem grave. E aí, depois que ele voltou, ele nunca mais conseguiu se firmar. Tanto que passou o Balotelli pra jogar com ele. Não foi bem. Ele ficou no Liverpool. Depois foi emprestado pro West Brown. Não foi bem. Voltou pro Liverpool. E virou só opção pro time. Ele não é mais aquele cara que ele era antes. Ele nunca mais conseguiu chegar no nível que ele tinha antes no Liverpool. Infelizmente. Porque ele era um baita vitroavante canhoto. Eu gosto bastante do Sterrett. Agora tem aqui o Vermaelen. Bata zagueiro belricano. O Vermaelen era muito, muito bom. O Vermaelen era melhor que o Vertonghi e que o Walderweiler. Hoje em dia você não vê mais nas listas de top zagueiro o Vermaelen. O Vermaelen era comparado ao Maldini. Porque ele era um zagueiro que jogava de lateral esquerdo também. Ele sempre teve uma qualidade técnica acima dos outros. Mas ele começou a se machucar muitas vezes. Ele já chegou no Barcelona machucado. Já. Quantas vezes você viu o Vermaelen jogar vestindo a camisa do Barcelona? Quantas vezes você lembrou que o Vermaelen jogou no Barcelona? Está no Barcelona. Pois é. Ele ainda está? Então, eu nem sei se ele está. Pois é. Porque ele sempre foi muito bom. Mas ele tem talento. Mas o físico atrapalha. Quando ele começou a ter as contusões, ele nunca mais conseguiu chegar no nível que ele tinha antes. Até ser comparado com o Maldini. Ele tem talento pra ele. Tem talento pra ele. O Maldini e o Frank de Boer. Outro cara que jogava muito, jogou no Palmeiras, jogou no Vasco. Mas no Palmeiras já tinha a alcunha de Podrinho. Pois é. Pedrinho, baita meia esquerda, jogava demais. Até estava quase indo pra seleção aí. Sim. O Pedrinho, na verdade, ele foi pra seleção. O Pedrinho jogava no Vasco e jogava demais. Demais mesmo. O Pedrinho conseguia brigar pro Bozão. Com o Júnior Pernambucano, com o Ramon. Mas ele quebrou naquele timaço do Vasco. Depois que quebrou a primeira. Aí no jogo do Vasco, o Wilson Gotardo, nunca esquecerei. Não esqueça de o Wilson Gotardo. Era um ótimo zagueiro. Era um ótimo zagueiro. Ele deu um carrinho no Pedrinho, que acabou estourando os ligamentos do joelho do Pedrinho. Aí ele voltou. Voltou. Foi pro Palmeiras. Teve bons momentos. Ele teve algo bem no Palmeiras. Péssimos momentos. Momentos que ele nem jogava, nem entrava em campo. Depois foi pro Santos. Chegou a ter uma recuperação boa no Santos, que descobriu que ele tinha um desnível no quadril. Foi titular um tempo do Santos, depois foi embora. Mas nunca mais o Pedrinho chegou no nível que ele chegou à seleção brasileira jogando pelo Vasco. Ele era um cara que ia ser um jogador top. Isso, ia ser um jogador que ia estar sempre na seleção. E por causa dessa contusão que ele teve na época do Vasco, ele nunca mais conseguiu atingir aquele patamar. É o mesmo caso do Ganss, praticamente. Sim. Ele tinha um patamar gigantesco e ele ficou um jogador bom. Ele não era um jogador ótimo. É, porque ele nunca chegou a ficar ruim. Exato. Quando ele estava jogando, ele sempre teve um nível legal. Sim, sempre talentoso, sempre jogando bem. Mas depois daquela contusão com o carrinho do Gotarga, ele nunca mais foi o mesmo. E fica por aqui esse vídeo. Se você gostou, deixa nos comentários dicas de próximos vídeos. E faz o cocô, Eduardo. Curta, comente, compartilhe. Compartilhe. Se inscreva no Baita Canal. Quando chegar a 100 mil inscritos, a gente vai sortear a placa pra você. E diz aí nos comentários também que conteúdo você gostaria no Baita Canal. Não precisa ser de futebol, tá? Sim, não. Pode ser de videogame, pode ser de... Vlog, pode ser o que você achar melhor, tá bom? Por isso que eu não fiz o canal Vem Pro Peixão ainda, que eu vou fazer. Mas se a gente vai ter o Baita Canal, eu vou ficar com três canais... Aí não dá, né? Eu preciso namorar, meu. Eu preciso dar um beijo na minha esposa. Aí já tem a desculpa de não fazer nada e não dar aquela... Aquele guento. Daí, pelo menos com três canais, tem a desculpa boa. Dá uma manzada nas costas. Ah, isso dá. Preciso passear com os cachorros. Então, né? Por isso que eu ainda não fiz. Mas comenta aí, beleza? A gente se vê amanhã no próximo vídeo, beleza? Tchau, gente. Tamo junto e tchau.